Aí, então essa guerra de gangues entre os demônios e o Fiske tá ficando bem séria. Eu sei. Até o Shocker tá envolvido nisso. Acabou preso fazendo uns corres pros demônios. Eles não tão pra brincadeira. Será que querem assumir o lugar do Fiske? Isso já seria um problemão. E tomara que não seja algo ainda pior. Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Spider-Man. Pra gente jogar aqui, né, galera? Mais um vídeo da nossa série insana aqui do Miranha. Então vamos nessa aqui, galera, pra mais uma missãozinha. Essa aqui é a Lardo Ocilar e a gente vai continuar nossa série de gameplay. Já deixa o seu like aí que é muito importante pra apoiar nosso conteúdo. E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, pra continuar acompanhando essa série e outros vídeos que eu trago aqui pra vocês, beleza? Meu Deus do céu, foi despejado. Qual é? Sacanagem, hein? Isso, gente. Só não precisava quebrar a porta também, né? O Pit Park. Saneamento Empire, Ed falando. É, oi. Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Espera. Ah, 64476. Pedalinha 33. O caminhão já encerrou o turno. Se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor. É importante. Você pode dizer onde o caminhão tá? Ah, deixa eu ver. Certo. Ele deve estar na garagem municipal de Bowery e Grand. Beleza. Valeu, Ed. Caraca, mano. A gente vai ter que ir pro lixão, véi. Posso perder qualquer coisa, menos o meu pendrive aranha. Não deve ser tão difícil. Achar um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. Pois é. Pois é. Cara, isso aqui é muito bom, mano. Na moral. Pior que essa missão aqui, quando a Marginha zerou, véi. E eu tava acompanhando ela, eu não vi ela fazer essa missão. Então, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer aqui. Claro que tá trancado. Ninguém pode roubar lixo. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. Ali, ó. Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico. Talvez ainda não tenham jogado o lixo fora. Nada. Beleza. Hora de entrar em pânico. Saneamento Empire. Ed falando. Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não estar na garagem? Claro. Eu acho. Deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown. Ótimo. Vou pra lá agora. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família. Do Jerry? Não, essa é no subúrbio. Tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não, eu acho que começava com o L. Do Larry? Essa é na zona leste. Ah, do Liu? Liu, é. Espera, acho que vi os caminhões. Valeu, Ed. Sem problemas. Tomara que ache suas coisas. Deve ser algum desses caminhões. Ah, dá pra ir aqui, né? Não dá? Não, aqui não tá. Tem que ir outro caminhão por aqui. Aqui. Nem sinal das minhas coisas. E que cheiro horrível. Ed, você é a única esperança. Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborne. Se fizeram a linha 35, já estão descarregando no incinerador. Incinerador? Perto da ponte de Manhattan. Melhor correr. Eita, galera. Ainda bem que é o Homem-Aranha, né? Que aí não pega trânsito. Tamo chegando, tamo chegando. Fechou. Te salvei, meu querido. Você tá bem? Tô, obrigado. Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias. Deve ter mais deles vindo por aí. Eu vou ficar de olho. Olha, se importa se eu procurar uns... Itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa do incidente. Tem alguma coisa lá. Tenho que tirar essas coisas do caminho. Acho que é isso. Caralho, mano. Mas botaram no lixo as coisas dele, que sacanagem, né, velho? Isso. Não, mano. Isso é muita sacanagem, galera. Parece que tá tudo aqui. Tomara que ainda funcione. Olha só. Um protótipo antigo. É bem legal. Por que eu nunca terminei isso? Tá bom? Hum, acho que eu consigo fazer funcionar. Bomba de teia. Tá feito. Bomba de teia, gente. Olha, é aquele cara que acha que é o Spider-Man. Uh-oh. Ataquem! Bora testar a bomba de teia? Cuidado! Vem aqui! Legal, hein? Olha isso, mano. Caraca, deixa de geral preso, mano. Bom demais. Toma essa pneuzada na cara, então. Tá bom. Babacão. Essa noite já tá saindo como planejado. Olha o que a gente fez aqui. Caralho, galera. Os caras estão todos presos. Estraguei o caminhão, velho. Vai até o apartamento da Mary Jane. Vamos nessa lá. Ah, muito bom, cara. Não sei se todo mundo dorme não, viu, Peter? Não sei se todo mundo dorme não, viu, Peter? Lar doce, lar doce lar concluído com sucesso, então. 2.500 XP. Vamos. deixou uma mensagem, mas o número tá bloqueado. E aí, Spider? Há quanto tempo? Tá com saudade? Venha a esse endereço. Tenta me pegar. Oh, oh. Acho que conheço essa voz. Ô, Kaya. Vamos ver quem é, então, mano. Vamos ver quem é, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver se não tem algo pra gente upar aqui. Seria interessante. Quando for arremessar um inimigo, pressione o triângulo rapidamente para arremessar... Ah, enquanto arremessa, para girá-lo. É legal, cara. É legal, né, mano? Ah, de acrobacia, galera. Pra gerar mais foco. Tá. Oi, Spider. Andei pensando muito em você. A gente tinha um lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chama. Black Cat. Não me digam que ela está procurando lugares pra roubar. Ela prometeu que ia largar essa vida. O que ela estava olhando? Aí, pessoal. Tive que dar uma saídinha, mas estou de volta. Vamos ver o que tem diferente. A Black Cat deixou algo cair. Deu uma olhada ao redor. Ela quer que eu encontre algo. Preciso... Ali. Somos dos gatos. Ela coloca extensores de alcance neles e capta os sinais de radiofrequência próximos. Vou avisar, Yuri. Olha isso, mano. A Felice é esperta demais pra se colocar em risco assim. Deve estar desesperada por algum motivo. Melhor ficar de olho. Conclua as tocais da Black Cat pela cidade para desvendar o mistério da Black Cat. Ok. A gente tem algumas pra fazer por aí, então. Mas é isso, né, galera? Oi, Yuri. Você ainda tem um traje de equipamentos da Black Cat no depósito de evidências, né? Acho que sim. Por quê? Ela tá de volta? Talvez. Dá uma olhada. E me avisa se tiver tudo lá. Pode deixar. Se eu não me engano, uma das DLCs é jogando com a Black Cat mesmo, viu, galera? Completamos, então, a missão Tokaya. Missão principal. Oi, May. Que tarde. O que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar pra jantar. Ah, é mesmo. Desculpa, eu esqueci. Foi num dia difícil. O laboratório perdeu a bolsa. Ah, Peter. Sinto muito. Além disso, eu fui despejado do meu apartamento. O quê? Você tem onde ficar hoje? Na verdade, não. Não tenho. Não queria pedir, mas... Será que tem lugar no abrigo? Claro. Pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, May. Tá bom. Vamos lá, então, né? Vamos dormir no sofá do abrigo, véi. Pelo menos ele tem onde ficar, né, galera? É o que importa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Não acredito que não dormi desde a captura do Fisk. Tenho que começar a me cuidar melhor. É, senão o bicho vai pegar pra cima de você, viu? Pete Parker. Pra subir por aqui, né, galera? Agora que eu percebi, véi. Mais fácil. Por que tá aqui tão tarde? Espero que o sofá da May seja confortável. O que tem aqui pra gente dar uma olhada? Saudades. Uncle Ben. Seu algo pra gente ver aqui? Foi impressão minha. O que é o Peter aqui, mano? Nossa, como eu era pateta. Caralho, Peter. Mas aí também você tá de sacanagem, né, véi? Eu gostava de cavalos. Todo mundo gosta em alguma época, né? Os desenhos aí. Queria que a May tirasse algumas dessas coisas. Da vergonha. Caraca, mas mano... Olha como é cheio de detalhe esse game, né, galera? Muito bom, véi. Mais alguma coisa pra gente olhar? Não, né? Então, bora dormir aqui no sofazinho. Parece confortável. Parece tranquilo. Mas tem travesseiro aí. Aí o pescocinho, né? Aquele torcicolo vai vir forte agora, viu? Pit-pac. Pit-pac! Ferrou, Pati. Olha aí, mano. Cheio dos dólares. Eu não posso aceitar. Pode sim, e vai. Eu te devolvo... Logo. Peça ajuda na próxima vez. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano. Como todos nós. Martin. Eu gostaria de informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Curioso. Bom, então mãos à obra. Ah, espero que o senhor Lee esteja bem. Alô? Oi, viu minha matéria? Eu vi. O Rob deve estar bem feliz agora. É, meio que viralizou. Escuta só, o prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Peraí, o começo do Osborne não é à tarde? Ah, entendi o que ele está fazendo. É, todos já sacaram. Mas, mesmo assim, é uma coisa legal para o agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Aí, mano. Finalizamos, então, dormindo no sofá, eu acho. Só queria saber como é que ele chega aí, né, mano? Sem estar com a roupa do Meia-Aranha. Curioso, no mínimo. É humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir para a cidade e tentar pagar adiantado. Tá. Galera, temos uma missão secundária para fazer aqui, ó. Ajudando o Howard. Bora ali. Partiu. Chegamos. Aqui está. Ajudar os pombinhos. Howard, há quanto tempo. Como é que vai o Pidge? Ele está meio tristinho hoje. Senti falta dos primos. Os últimos dias foram meio difíceis para a gente. Os donos do meu prédio lotearam ele para uso comercial. Tivemos que vir para o Festa para a gente se restabelecer. Sinto muito, cara. Os locatários de Nova York são uns babacas, às vezes. Quando eles me expulsaram de casa, soltaram todos os meus pássaros. Pedi, foi o único que conseguiu me encontrar. Já procurei pelos outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal. Quer saber? Eu ando por aí. E se eu ficar de olho neles? Capture pombos para Howard pela cidade. Mas isso é uma missão secundária, velho? Nossa, capturar os pombos pela cidade é uma missão secundária, galera. Então o que eu vou fazer, velho? Em algum momento eu faço só isso, mano. Você faria isso? Muito obrigado. Se você por acaso encontrar um deles, me liga, por favor. Não é? Eu não vou ir atrás de todos os pombos agora, galera. É muita coisa, mano. É muita coisa, ó. Pegar cada pomba aí dos lugares. Tem pombo pra caramba, velho. Quantos pombos tem? Dá pra ver... O menu geral, não? Deve dar em algum lugar, né? Marco, quem sabe? Não. Mas enfim, galera. Eu não vou ir atrás dos pombos agora, pô. Pelo amor de Deus. Foi só pra realmente iniciar a missão, então. E o comício? E a condecoração do Davis? Vão ligar pra gente? Cadê a ligação? Inclusive, será que tem mais alguma missão pra gente fazer? Tem uma lá em cima, galera. Fama virtual. Uau. Eu vou marcar ela, fazer uma viagem rápida pra delegacia. E a gente faz essa fama virtual aqui, tá? Ó, eles se assustaram, velho. Vocês viram? Ah, agora apareceu. Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público, mas tô ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar num canteiro de obras do Fisk e Midtown. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar pra cerimônia pra brincar de polícia e ladrão. Mas achei que meu parceiro, amigo da vizinhança, gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada e te conto o que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Que isso, cara? Que história é essa, Peter Parker? Fama virtual, missão secundária. Vamos nessa. O que é o desafio da Skruball, velho? Oxi. O que é isso? FM? Você aceitou o desafio? Bem-vindo à minha transmissão. Aliás, agora que você tá aqui, as visualizações não param de subir. É o seguinte, o código QR que você fotografou vai te mandar as coordenadas de GPS de outro código QR da região. Ah, isso tá parecendo perda de tempo. Desculpa, mas precisam da minha ajuda. Que engraçado. Porque isso é sobre ajudar a pessoa. Uma em particular. O último código QR vai te dar a localização de... Adivinha só. Uma vítima de sequestro. O quê? Pois é. Agora a coisa ficou séria. Que isso, mano? Ela não fica na TV, presa, indefesa, vai morrer de fome, sem ar? O tempo tá passando. A internet tá vendo. Tcharam! A coisa ficou macabra. Ela é doida. Mas eu tenho que entrar no doido. O próximo código QR tá ali. Esse não vai ser tão fácil. Assim não fecha? Consegui. Ah, caramba! Um beijo pros meus... Caralho, mano. Scru Ball, véi. É Scru Ball! Tem uma louca em todo mundo. Enquanto aproveitamos a ação, vou dar umas pintagens pra galera. Juninho 420. Amo você, Scru Ball. Seus feitos me deram força quando tava preso. Caralho, o que é isso, mano? Eu também, dançofceira. Vida louca, velho fã do programa que foi pra Riker por causa do Spidey. Ele diz, tô doido pra te ver humilhar o Spidey lixo. Eu também, vida louca! Que isso, mano? A Scru Ball tá doidona. A gente vai pra onde agora? Pera, pessoal. Vamos ter que voltar pro desafio da canela. Scru Ball, Spidey, eu não tenho culpa se os meus fãs gostam de se meter. Eles se jogam mesmo. Hashtag gratidão. Hashtag gratidão, velho. Tão feio quanto raptar alguém. Você deve ter recebido a próxima localização pelo código. É melhor correr. Nossa amiga tá tão sozinha e triste. Caraca, mano. O outro código tá ali. Dividido em dois prédios. Esse é complicado. Como que a gente vai fazer isso aqui agora? Ah, tá dividido em dois prédios. Ah, entendi. Então a gente tem que ir lá naquele, mano. Eu acho. Aí eu venho pra cá. Não, mas aqui não vai rolar. Tem que ser mais pra baixo, velho. Tipo aqui, quem sabe? Também não. Corre um pouquinho, meu filho. Acho que aqui tá bom. Fechou. Ó os caras ali, mano. Os vilão. Alguns dos meus fãs decidiram levar um presentinho pra você. Eles estão dizendo que você é um escorso. É melhor ir pegar logo. Vocês não podem se massacrar. Caraca, mano. Ah, meu Deus. Era isso que eu tinha que ter feito primeiro. Meu Deus, mas é pra onde? Pra lá. Partiu. Caraca, mano. Mulher psicopata, velho. Será que existe essa personagem no mundo da Marvel? Eu nunca ouvi falar, mano. É Screwball. É por aqui, né? Câmeras em todo lugar. É aqui. Você tá me ouvindo? Aguenta aí. Vou derrubar a porta. Eu ia falar. Eu acho que é ela, velho. Eu não sei como te agradecer. Pelos milhões de cliques que consegui. E mina ridícula, velho. É isso mesmo. Ai, você devia ver a sua cara com esse olho esquisito que fica se mexendo. Ai, olha. Mais dos meus seguidores. Screwball, coloca a gente no seu vídeo. Resumindo, eu não concordo com isso. Não fala pra pararem. Tomaram. Vai acabar. Caralho, que ano, baixinho Que isso, mano Vem cá, casinha Você não vai acabar pedindo Você já era Vamos lá Chegou Chegou a polícia Agora que chegou a polícia, tá tudo resolvido Tá de boa Não fiz nada Como assim, cara? Bom demais Vamos à virtual finalizada, então Rolou a treta aí, né? Rolou a treta Vamos Bora lá, galera Bora lá Todas as unidades Assalto a carro forte em curso Preciso de agentes em Bloomingdale Ué, não apareceu no mapinha? Ah, agora apareceu Os demônios estão descontrolados Aterrorizando a cidade toda Ela entregou isso aí, velho Não quero curar nosso projeto, mas se eu estiver certo, nosso projeto não apenas será reativado, mas também será reativado Aí fora, rapaz Nada acontece por acaso Mesmo com o Dormann cortando nosso prato Tomara que dê tudo certo O trabalho do doutor é muito importante pra ficar inacabado Fechou aqui, gente? Bom, o doutor tá tentando aí, né? Resolver a parada Vamos ver se ele consegue Mas vamos nessa, galera A gota d'água Vá até a torre do Fisk Solzinho aí Eu acho que ia dar com decoração do Davis, né, mano? Que ele ligou pra gente antes Vamos lá Bandidão aqui no Central Park, velho Não seria Nova York sem os trapocantes colheiros Tomaram? O segundo tava de fé Pra falar a verdade Eu não sou muito fã da indústria farmacêutica Especialmente a de fundo de quintal Sai fora, moleque! Não, mano Já me cuide morto Nossa Pô, mas daí eu gastei as duas bombas sem querer, velho Eu gastei as duas bombas sem querer, mano Tem que ver se a gente tem A gente tem uma, ó Modificação nova de traje aqui Aumenta a quantidade de saúde curada com foco Cara, isso aqui é muito bom, mano Muito importante a gente ter Né? Curar mais A gente cura até um pouquinho Eu tenho que fazer aí Algumas atividades secundárias Daí, né? Mas temos um ponto aqui pra utilizar Pressiono em X para rolar Não Tá, pra acumular carga Também não precisa Cara, eu acho que tá de boas, mano Esse aqui é bom, mano Vamos pegar esse aqui Que dá mais foco Ataques aéreos Aí a mobilidade ficou em outro lugar, né É, velho É os truques Todas as unidades Policiais sob o fogo cruzado contra demônios Agentes disponíveis Dirigem-se para Turtle Bay Câmbio Os demônios estão ficando menos usados Atacam a polícia nas ruas agora Que isso, mano? Sério, galera Essa coisa de destruir Nova York já enjoou É, velho Eita, rapaz Eita, rapaz Ah, não é do Pô, mano É na construção do Fisk aí O que eles estão tramando, cara? Eu achei que ia ser Com decoração do Davis Pô, estão matando a galera aqui, velho Sacanagem Fica presinho aí, garotão Tá, pegamos esse Ah, vai seguro, mano Fechou Fechou Investigue o disparo Vocês pegaram o que queriam Não precisam matar a gente O território do Fisk é nosso agora Hoje não Caralho, mano Muito brabo Olê 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 Nossa, humilhado, velho Ah, mas aí a gente deixou o carinha pendurado, velho É, capando do Fisk, né Então, é justo E aí, William Você Macacão bacana Gostei Saia dos meus negócios Espera, os demônios Quem é o líder? Salve meus subordinados E talvez eu diga Perseguiu o helicóptero? Salvando vilões De outros vilões Não se imaginava fazer hoje Sai daqui Eu sei você Eu não vou Caralho, como assim, mano A gente vai salvar Toma essa, velho Nossa senhora Espetacular, galera Vocês dois fiquem aqui Esperem a polícia Fica longe Não se aproxima Ai Tá caramba, velho É melhor procurar os homens do Fisk lá fora Tinha que achar um sobrevivente Tinha que achar um sobrevivente Tinha que achar um sobrevivente Tá, tem mais pra lá, né? Aqui, quem sabe? Você tá bem? Caralho, mano É muito inimigo, velho Então vai, meu querido Então vai, meu querido Tinha que embarca Já vai, mãe Tinha que vir Você tá bom? Ok, você é grandão. Ah, ele já está preso? Vem ali, ah! Fechou? Caralho, a gente humilhou eles, mano. Seus homens estão bem. Sua vez. Quem comanda os demônios? Talvez esteja aí. Talvez não. Veja no telhado. Estava com saudade desses patos enigmáticos. No telhado, velho. Não, por favor! Ah! Oi, de novo. Muito bravo. É, até o disparo das armas é... Nossa, olha a merda que está dando isso. Ele é nesse formato do demônio ali, né? Do negativo. Qual é? Não, 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 não! Eita! Caralho, come on! Deu bom? Parece que deu bom. Ok, mano. Tem um relato de um helicóptero com uma borra de demolição. É, as coisas com os demônios ficaram... Aguenta firme, Yuri. Eu cuido disso. Tomara que eu cuide disso. Tem que cuidar disso, né? Olha só o problemão que você causou. Isso aí é culpa tua. Rapaz. Tem que perceber que eu tenho que fazer alguma coisa quando eu chegar perto? Será, galera? Eita, foguetes! Eita, quase deu ruim. O helicóptero está destruindo a cidade. Eu sei. Você tem que derrubar. Eu sei. Dá pra fazer suas coisas heroicas mais rápido? Tô tentando, Yuri. Te ligo daqui a pouco. Meu Deus, gente. Tem que chegar perto. Ai, caramba. Nossa, mano. Ele está destruindo tudo, velho. Mas não precisa alcançar, velho. Ai, alcancei. Meu Deus, velho. Não quero viver pra me arrepender disso. Eu vou te chamar. Ai, eu vou me arrepender. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar. Tá, calma aí O que eu tenho que fazer? Tenho que desativar os motores do helicóptero Um motor já foi Solta um segundo Não dá pra... Esse é o seu grande plano, substitui o Fisk O Fisk é só o poder Ah, e prende ele Tem que dar um soco no cara, pô Meu Deus, mano Deu uma caída lá Que isso, mano Vai, você consegue Você consegue, você consegue Mano, olha a destruição Que o Homem-Aranha está causando na cidade, velho Aí depois quer reclamar que o JD fica... Né Nossa senhora Tá, cacei Poxa, achei que tinha dado bom Tô louco, mano Como assim, galera Imagina o susto das pessoas Fazendo lanchinho ali, né Pronto Aí, mano Fez até pose Ok Essas máscaras são demais Onde comprou? Opa, valeu Ele tem algum site? Ops Oi, Yuri Capturei os bandidos Mas... Mas o quê? É melhor trazer uma escada Ô, Miles O Miles, mano Falei que da hora, velho Ai, eu tô atrasado Miles, cadê você? Você vem? Não, eu tenho que ir à prefeitura Pra cerimônia do meu pai Ah, é Manda parabéns pro seu véio Tô indo A gota d'água Finalizada com sucesso Cê tá doido, mano MJ A cerimônia já começou? Ainda estão preparando Cadê você? Eu deixo do meu trabalho Já já eu tô aí Tá Bom demais, galera Bom demais O que a gente tem aqui De trás de novo? Temos aqui o traje Spider-Punk Solta o som Atinge os inimigos Com ondas de som E aqui nas habilidades Preciso de mais um pontinho Pra colocar essa aqui, né E essa aqui, qual que é? Aumenta o alcance do abate Empoleirado Pô, isso aqui é bom também, mano Pra gente dar um furtivinho, né É bom Mas, galera Pro vídeo de hoje, mano Eu acho que tá de bom tamanho Aqui a gente fez bastante missão já, né Se vocês curtiram essa gameplay de hoje Não se esqueçam de deixar o like aí E se inscrever no canal também Caso ainda não estejam inscritos Ajuda demais aqui Todo o nosso trampo no YouTube E a gente se fala no próximo episódio Valeu, um abraço, galera E até mais E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma